Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos mostrar um micro-ônibus, hein? Micro-ônibus bem legal também. Está já pronto aí, motorhome, motorcasa. Tem aí o todo cobrindo a lateral do veículo, tudo certinho, né? Bem bonito esse veículo, pronto para viajar. Você, né, que gosta do micro-ônibus, está aí uma grande oportunidade. Mercedes-Benz, olha o painel frontal, realmente um para-brisa, né? Amplo, você tem uma visão bem bacana aí da viagem, né? Que você está pilotando essa nave aí. Mercedes-Benz, pessoal, exatamente. Motor 8.5, né? Montagem 2, é o motorhome 8.5, né? Montagem 2016, é o Mercedes-Benz, já está documentado, tudo certinho, para 6 pessoas. E tem também slide-out, né? Neste veículo. Então tem um espaço muito bacana dentro dessa casa aí. É um chassi ano 78, isento de IPVA, tá? E um fator aí bem interessante, carteira de habilitação B, a mesma de carro, tá? Segundo o anunciante ali, você pode dirigir com a sua carteira de carro, habilitação B, normalmente, tá bom? Aí os pneus também, como vocês podem ver, tem rodoar, tudo certinho, né? Pneus aí em ótimo estado também de conservação. O slide-out que eu falei, ele é bem grande, né? Fica na sala. Já vamos mostrar para vocês o detalhe aí, para você. É tudo hidráulico, né? Tudo certinho, né? Funcionando aí. Tudo muito bom neste veículo. Dormem 6 adultos nessa casa aí, tá? Então é um veículo, já claro, um pouco maior, né? Para vocês terem uma ideia aí do tamanho deste veículo, dessa casa, deste motorhome. Olha, o painel do veículo, né? Bem inteirinho. O banco também me parece bem confortável, tudo certinho, né? Tudo muito bem cuidado, né? Deste veículo. Olha só no detalhe. Você que gosta de Mercedes-Benz, né? Curte aí um veículo como este, né? Fica aí no vídeo, né? É bem interessante aí essa casa, esse Mercedes-Benz. Turbo Diesel, né? OM310, o câmbio manual, tá? Deste veículo. Então, freio motor 2 estágios, sistema sapata de nivelamento hidráulico, tá? Duas bombas de pressão positiva, duas baterias estacionárias também, contra este veículo, 240. As baterias são novas, segundo aí o anunciante, tá? As janelas, tá? Todas aí as janelas com blackout e também tela mosquiteira. Olha o detalhe da cozinha, gente, muito bonita mesmo. Tem aí um fogão cooktop grande também. A bancada, uma pia, uma cuba bem bacana também. Torneira, fizeram acabamento também na parede ali com essas pastilhas. Ficou bem bonito mesmo. Micro-ondas, fizeram embutido. Os móveis me parecem aí ser muito bonitos. Olha o espaço interno, gente, deste veículo. Realmente legal mesmo. Bastante armários aéreos nessa lateral, né? A janela também bem grande na cozinha, como eu mencionei. Ela é blackout e tela mosquiteira, tá? Uma janela muito boa aí. Com certeza, ela é bem prática, né? Pra você no dia a dia, tá? Então, olha, muito bonito mesmo. Gostei bastante deste modelo, né? Olha o corredor. Ficou um corredor também espaçoso. E ao fundo ali, a gente já pode ver o quarto, né? Principal, que também tem uma porta dividindo, né? Fazendo a separação do quarto aí pra cozinha. Isso também é bem legal. Como é um motorrão um pouco maior, né? Então, tem essa possibilidade de fazer essa separação, essa divisão, né? Com certeza é mais aconchegante, tudo melhor, né? Olha a cozinha. Agora, pra um outro ângulo, pra vocês terem uma ideia melhor. Fica na porta de entrada, né? Os cantos arredondados, né? Muito bonito. Gostei bastante deste modelo da cozinha, né? Fogão quatro bocas. Tem um sugar nessa parte de cima ali também. Geladeira é 260 litros, né? Geladeira nova. O fogão quatro bocas, então, né? A pintura também é nova, tá? Do veículo. Enquanto a gente vê ali a geladeira, olha só, duas portas bem grandes mesmo, embutidas ali nos móveis. Os móveis todos, os cantos arredondados, né? Ficou bem bonito mesmo essa montagem. Motorrão bem bacana. Bem espaçoso, né? O veículo, pra quem gosta de mais conforto, né? Com segurança. Com certeza vai gastar um pouco mais, né? Porque é um veículo um pouco maior, mas você ganha em conforto, estabilidade, segurança. Tem todos esses aí pra você avaliar bem, né? Na hora de comprar um veículo como esse. Tem aí, olha, sofá bem grande também nessa parte da esquerda. À direita, a de net, então, né? Uma mesa. Quatro pessoas podem sentar aí com bastante conforto na janela. É bom que tem bastante janelas. Olha só a claridade que fica dentro do ambiente, né? Como a parte da cabine ali, ela é bem grande também. Então, dá uma claridade bem bacana, né? Para o veículo. É um ambiente bem aconchegante, né? Gostei bastante desse modelo. Realmente, muito bom mesmo. Me surpreendeu, né? Essa parte interna do veículo. O pessoal é bem caprichoso, né? Já pode ver lá de fora do ônibus também. Bonito, né? Tudo certinho. Tudo 100%, tá? O veículo, então, está à venda. Já passo os valores aí. O valor, né? Que o proprietário está pedindo. Já vou passar aí para vocês. E também deixo o contato dele na descrição do vídeo, tá? Se você gostou do veículo, quiser saber mais informações, quiser dar uma olhada mais de perto, né? O contato vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês. E junto, eu vou deixar uma aula gratuita. Se você quiser ganhar uma grana extra, né? Sempre ajuda uma graninha, né? A aula é gratuita, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês também, tá bom? E o valor, então, já vai aparecer aí na tela para você. 310 mil. Essa é a pedida para este motorhome. Enquanto a gente está vendo aí o quarto e agora o banheiro, né? No quarto, você viu ali, tem ar-condicionado, né? Quarto amplo, bem espaçoso também. O banheiro também muito aconchegante, o box do chuveiro ali separado e ali a parte do vaso, da pia, a bancada, tem janela, bastante armários, né? Aéreos e também uma bancada bem legal e também um banheiro muito bonito no veículo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido este motorhome, gostei bastante também deste modelo, né? Já deixa a sua opinião, se você também gostou, né? Tanto do veículo e também da casa, né? Se realmente o valor está justo para o projeto aí que a gente viu, tá? Deixa a sua opinião, ela é bem importante aqui para a gente, tá bom? Nós vemos amanhã com mais um motorhome à venda. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para vocês. Pessoal, não se esqueçam, deixa um like aqui no vídeo, tá? Só um likezinho, isso já ajuda bastante. É muito importante para o engajamento do canal e assim o YouTube entende que vocês gostaram e aí manda para mais pessoas e assim a gente também consegue sempre melhorar os vídeos aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.